Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, com coisas inacreditáveis acontecendo aqui no Brasil e elas terão consequências para aquelas pessoas que se posicionam no mundo da política, na extrema direita, abraçados com a figura do inelegível, o criminoso mor da nação e que hoje a gente pode carimbar com muita intensidade o rótulo de traidor da pátria junto com as pessoas que estão no seu entorno. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, por que esse assunto é muito grave e por que as autoridades constitucionais aqui no nosso país têm a obrigação de tomar posição a partir dos fatos que estão se precipitando aqui no Brasil com conexões fora do nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões, dos nossos debates, se inscrevendo aqui também, conhecendo os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a expressão traição à pátria era uma coisa um tanto quanto meio em desuso. No Código Penal Militar do Brasil existe o crime de traição à pátria e ele é punido com a pena de morte. Enfim, essas pessoas que estão no campo do bolsonarismo, eles estão fazendo umas coisas que é como se fossem pessoas brincando de pular fogueiras. Já ultrapassaram algumas, algumas eles estão ali sendo responsabilizados ainda, em função do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, mas agora eles avançaram, cruzaram mais uma linha, uma linha vermelha. Porque ao buscarem o apoio de um bilionário estrangeiro para interferir nos negócios internos aqui do nosso país, aí eles foram longe demais. Isso vai demandar do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, das Procuradorias de Justiça pelo Brasil inteiro, do Ministério Público no Brasil inteiro, mais agilidade para concluírem todos os processos, todos os inquéritos onde figuram esses criminosos, esses traidores, para que eles sejam responsabilizados de uma forma muito contundente no mais breve espaço de tempo possível. Bom, todo mundo já está sabendo, as notícias estão circulando aí, que o maior bilionário do planeta, o senhor Elon Musk, ele agora depois de ter feito algumas publicações, no princípio ele estava ali apenas emitindo opinião, mas agora ele já está fazendo a militância no sentido de interferir no poder judiciário aqui do nosso país, para que o ministro Alexandre de Moraes seja compelido, seja imposto ali para que faça uma renúncia ou que simplesmente sofra um impeachment. Gente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, as instituições de classe aqui no nosso país têm que reagir de uma forma assim muito contundente contra esse tipo de intromissão nos nossos assuntos domésticos, uma coisa vexatória, essas pessoas que se colocam como patriotas, estarem fazendo um papel de lesa pátria, de chamuscar nossa soberania. Gente, existe um princípio constitucional aqui no Brasil, que está no nosso artigo 4º, inciso 9º, se não me falha a memória, que é o princípio da não intervenção. Isso significa que o Brasil jamais vai interferir ou irá interferir nos negócios internos de qualquer outra nação. E isso está na carta da ONU também, é um princípio universal de direito internacional. Especificamente, está no artigo 2º, inciso 7º, que diz que nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente carta. Gente, as nações, para evitarem qualquer tipo de conflito, elas têm os corpos diplomáticos que, quando surge algum problema, alguma demanda, vão se reunir ali para negociar, para evitar uma situação mais grave. Então, isso faz com que as nações respeitem a sua soberania interna, a cultura interna, o sistema político interno e não façam uma interferência direta. Isso, em termos de instituições internacionais, isso é respeitado. Agora, ninguém ainda tinha previsto uma situação de um bilionário, um homem poderoso, que não é um bilionário qualquer, porque ele tem uma estrutura de comunicação que pode interferir na realidade, sim, de países, como a gente tem visto, por exemplo, no caso da Bolívia, que ele, francamente, na forma clara, ele apoiou ali, ele interferiu para que houvesse um golpe militar na Bolívia. E ele já declarou também que não tem o menor tipo de restrições a interferir na política interna de qualquer país, desde que isso seja de interesse econômico dele. Não é nem o interesse geopolítico de um patriota, alguém que está fazendo alguma coisa, pela nação dele, ele que é sul-africano, naturalizado, norte-americano, não é nem essa questão. O negócio dele é grana. Ele é um gangster que chegou ao topo, né, do sistema capitalista no mundo. E aí o bolsonarismo vai atrás de uma figura como essa para justamente criar problemas no nosso sistema constitucional interno. Então, eu tenho certeza absoluta que o ministro Alexandre de Moraes, desde que esses assuntos começaram a ficar mais evidentes, ele deve estar conversando com todos os outros ministros, com pessoas importantes de outras instituições, para tomar posições mais contundentes em relação a esses traidores da pátria aqui no nosso país. Vocês imaginem só se esse troço prosperasse? Então, o Brasil agora ia ficar sujeito ao crivo da percepção do que é constitucional e do que é não constitucional pelo senhor Elon Musk? Então, ele iria pedir para substituir os generais do Exército Brasileiro, se ele achasse que são democratas ou não são democratas, os ministros da Suprema Corte, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os deputados federais, os prefeitos, os governadores, o presidente da República. Está certo esse tipo de coisa? Só essa gente que se comporta mesmo como lacaios, como entreguistas e traidores da pátria, é que não estão enxergando isso, estão fingindo que não estão enxergando. Esse tipo de situação vai vitaminar a solução, o mais rápido possível, a finalização desses inquéritos, desses criminosos todos que fizeram da mentira, da adulteração da verdade, ferramentas políticas para corroer a nossa democracia. Então, eles estavam esperando o contato e o contato virar. Gente, as notícias são assim de uma petulância. Vejam só esse tipo de matéria aqui, que está colocada aqui no Estadão de São Paulo, no Estado de São Paulo. Acho que dei uma congeladinha para vocês verem aqui. Elon Musk volta a criticar morais e pede impeachment do ministro do STF por trair a Constituição. Então, o bilionário, ele está sendo o árbitro da nossa Constituição, dizendo que o ministro da Suprema Corte que está aqui defendendo a Constituição, que não precisa nem dizer que ele é um constitucionalista dos mais preparados aqui no nosso país, dizer que ele está ferindo a Constituição, criando uma cisânia interna aqui no nosso país com um meio de comunicação poderoso que ele tem. Então, isso vai ter resposta para essas pessoas. Eu não tenho a menor dúvida. Todos os jornais estão compartilhando esse tipo de situação. Então, não é uma interpretação equivocada, não. Todos os jornais, até porque ele publicou no Twitter dele, inclusive fazendo ameaças, que irá publicar tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes despachou, enfim. E o ataque ao ministro da Suprema Corte não é um ataque a uma pessoa, é um ataque à instituição, ao nosso sistema republicano, ao nosso sistema democrático. Onde é que esses bolsonaristas foram enfiar a cabeça, gente? Essa gente perdeu qualquer noção do limite. Então, eles vão sofrer a consequência. Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso vai fazer com que todas essas situações sejam mais aceleradas. A gente tem um presidente, um ex-presidente da República, que publica essa estupidez aqui, publicou um vídeo, com o seguinte título. Elon Musk é o mito da nossa liberdade. Vai para o inferno, o genocida. Vai para o inferno, entreguista, traído da pátria. Está na hora, já passou da hora de o senhor ir para a cadeia. E esse tipo de comportamento, não pense que está constrangendo o poder judiciário, não. Vai acelerar, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Todas as redes bolsonaristas fazendo elogios ao Elon Musk por constranger um ministro da Suprema Corte. Gente, é um negócio assim, é de uma indignidade tamanha que essa gente aí, eles não vão poder passar em columes. Se as coisas estavam andando lentamente aqui no Brasil, eu acho que agora eles precipitaram que as coisas caminhem com mais velocidade aqui no Brasil. Eu comentei com vocês do princípio da não intervenção da nossa Constituição. Está no artigo 4º, inciso 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, inciso 4º, da não intervenção. Então a gente não interfere em assuntos internos. E aí o governo norte-americano, que sempre fez intervenções no mundo afora, mas pelo menos de uma forma velada, ou pelo menos de uma forma direta, quando eles invadem, eles provocam guerras, provocam sanções. Mas nesse caso é um particular, um particular que está tendo um comportamento de um chefe de Estado para constranger os poderes da República aqui no nosso país. Gente, a pessoa precisa ser muito sem vergonha, muito mal-caratista, muito bandida e traidora da pátria para achar que esse tipo de comportamento é um comportamento aceitável. Então o nosso portal de hoje, ele frisa isso, que nós estamos lidando agora, não mais com criminosos comuns, pessoas que estavam aí tentando correr a nossa democracia. Nós entramos agora no rol de traidores da pátria. É isso que essas figuras são. E lugar de traidor da pátria é na cadeia. Bom, vamos aguardar, porque com certeza as coisas estão sendo germinadas aqui no Brasil. Eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes, outros ministros da Suprema Corte, quem tem responsabilidade política aqui no nosso país, não está dormindo de bobeira, não. Essa gente da extrema direita está querendo um impacto e eu acho que o impacto virá. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Me perdoem aqui a veemência, mas eu acho que tem hora que a gente tem que chacoalhar mesmo, né? Apontar o dedo e dizer traidor da pátria, bandido, corrupto, vigarista, lacaio. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.